Salve galera, estamos começando com mais um vídeo para o canal, desde já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para não estar perdendo vídeo novo Só para vocês terem ideia, são 3 horas da manhã, foi o único horário que eu consegui para gravar esse vídeo Se vocês querem que eu continue com a série, por favor deixa a meta de likes, vai ser 40 likes galera Se chegar a 40 likes eu continue com essa série e vocês pedem tanto, até zerar, bboy the game Então vamos lá Agora aqui ó, vai ter uma batalha contra Miguel Zuna, que é desafio de Top Rock, challenge desafio Top Rock, vamos lá E vamos vendo o que vai dar Eu acho muito legal galera, essa questão do cenário aqui ó, que eles mostram, beleza, antes do jogo começar Que é estilo GTA, se vocês perceberem né E essa questão aí de, sabe, das duas ficarem se confrontando e tal Aqui ó, ritmo, fundamento, então vai ser esses dois agora que foram escolhidos, ritmo e fundamento Aí é a demonstração dos participantes Após isso vai começar, a música abaixo é Bring It Back, tá bom, pra quem não conhece E vamos lá Ela tá dando a entrada dela lá, deu Backspin pra adquirir o som Baby Freeze Errou ó, Walk Aí a boneca já faz uma brincadeira lá, eu mexo aqui na alavanca pra baixo E ela de novo, errou Mas ó, deu Back, tá vendo Tá repetindo muito essa boneca É porque geralmente no início os bonecos só tem poucos movimentos É quando a gente tá iniciando, realmente faz isso Repete Vocês tão vendo isso aqui ó Esse negócio verde Quando ele enche tudo, cria o especial Porém eu ainda não possuo o especial Que é tipo a explosão que o B-Boy sempre faz, geralmente Pra dar entrada, beleza Vou pra minha entrada agora Vamo lá Eu já perdi uma batida forte Ó Tchau Peguei a batida ainda Já vou pôr de mil aqui ó Eu não gosto de começar assim Assim da Top Rock Top Rock, beleza Não acho muito legal Mas eu tenho outro beat Perdi Tá vendo Eu já ganhei dela né Porque Eu tenho muita opção de Windmill Então isso me Como é que eu posso dizer Me deixa na vantagem Contra os outros bonecos né Beleza Tranquilidade pra ganhar o jogo Minha boneca tira onda Minha moreninha aí ó Tira onda Ganhei o sapato Ganhei o som Que é fundamento E coisa ó Eu desbloqueei os movimentos Brooklyn Rock e Cross Step Tá bom E eu melhorei o Baby Freeze Então galera É bom pra vocês estarem Aprendendo os nomes ó Brooklyn Rock Que é um top rock E Cross Step Se não me engano É um footwork E aqui ó Baby Freeze Tá com duas estrelas Então eu tenho que aperfeiçoar Para cinco Aqui galera Eu vou pro Movie List Tá Que é o Movimentos Tal Aqui ó Movies Vamos lá Algum movimento novo Não tenho Freezes Também não tenho Power Move Também não tenho Top Rock Qual os top rock que eu tenho Indie Step Master Step Salsa Back Salsa Front Brooklyn Rock E Cross Step Vamos ver O que são esses movimentos Vou mostrar pra vocês agora Pra vocês estarem aprendendo Quais top rock que são esses Beleza? Vamos lá Agora eu vou aqui Pra prática né Um pouquinho de Prática do movimento Beleza? Eu acho muito legal O jogo E vamos lá Em cima triângulo Salsa Front Salsa Front Baixo triângulo Vou utilizar o Salsa Back Bom e pra quem não sabe É bom estar olhando Pra estar observando E aprendendo Top rock de novo Dois pra baixo triângulo Cross Step Ó o cross step Tá vendo? Dois pra cima triângulo Croix Brooklyn Rock Eita que vai sair esse nome Então vocês já aprenderam O que é Salsa Back Salsa Front Basicamente Varia um pouco O top rock E esse Top rock mais forte Que ela usa aqui É Deixa eu Ó Melhori o top rock Brooklyn Rock É esse kick E o cross step É o top rock Mais pesado Mais forte Pra frente Beleza? Então a gente já aprendeu Alguns nomes De alguns top rock Beleza? Eu não vou ficar Praticando muito aqui Eu vou logo Pro que interessa Que é pra outra Pra outra Batalha Então vamos lá Aqui galera Eu quero mostrar isso a vocês Que é bem interessante É como se fosse minha caixa de e-mail De mensagem Caixa de entrada É que ela tava falando comigo Você ganhou de mim Pá Esse top rock Passos Você me mostrou Que são seus Tá Beleza? Agora o que ela mandou pra mim Ela pediu pra praticar E tal Aqui já tem um torneio Um desafio top rock também De footwork E de freeze abaixo E ainda tem outro Que é power challenge Eu vou E esse power challenge Beleza? Pra gente finalizar o vídeo de hoje E a peça Logo Deixa aquele like galera Essa série é independente Eu acho que eu sou o único B-Boy que tá fazendo essa série De canal no YouTube Então vê que raridade Então vamos lá Fortalecer Só a gente Fortaleça a gente Cultura é cultura E poxa Tem um jogo Vamos lá Começou a batalha Ainda tem essas provocações Aqui que os B-Boy tem Beleza? Esse B-Boy aí Tem cara de fazer Algumas coisas Tem cara de quem Faz alguma coisa Vou usar o ritmo E o fundamento Beleza? Isso aqui gira Se eu clicar aqui Eu começo primeiro Se ele clicar aqui É mais perto Ele vai começar primeiro Porque ele clicou mais perto Tá vendo? Do X dele Então se você não quiser Que começa mais perto Vai botar no X do outro E assim vice-versa E agora vai tá começando aqui Get Ready A gente tá preparado Way Cool É uma música também Muito legal Eu tenho medo galera Que o YouTube Me destrai Que eu não sei se vai dar Por conta da música Mas eu acho que não Porque senão Não existiria gameplay Eu não sei cantar essa porra não Aí footwork Baby Love Baby Love Pra quem não sabe Esse footwork aí E sabe fazer ele Mas não sabe o nome Botou pro 6-step Ele vai dar backspin agora Que é giro de costas Então todo movimento Tem o nome né Baby Freeze Beleza? Não vamos ficar inventando nome não Aí backspin Faz todo sentido né É giro de costas Olha aí 6-step Porque são 6 passos E aí ele tá se vangloriando aí Não Nem mandou power move direito Mas ele tá com o sapatinho ali Prata Vai ser complicado de tirar Eu posso tirar o som dele Vamo lá Já comecei errado Bora ver se eu vou ganhar Ai meu Deus do céu Vai grab windmill Eu tenho que pegar Um beat aqui Pra ganhar desse bicho Agora Cagada do caramba Rap De novo Ele já se ferrou aí Tá ligado Porque o meu tá de prata E o dele tá de Sei lá Aí tá vendo Já se ferrou Peguei o som A batalha acabou galera Esse foi o vídeo de hoje Não sei porque o nome dela é Custom Mas é Jessica Batizei aqui Então se vocês querem continuar Vendo Essa série Até zerar o jogo B-Boy Deixa aquele like aqui ó No vídeo Pra mostrar que tá gostando da série Compartilha ele nas redes sociais Se inscreve no canal Pra não tá perdendo vídeos novos Então é isso galera Eu sou o B-Boy Leandres E essa foi a série B-Boy The Game Até o próximo vídeo Peace Vamos lá